E Fernando Alonso e Esteban Ocon tiveram uma noite diferente na última segunda-feira. Lá em Paris, a dupla da Fórmula 1 se disfarçou com capacetes e marcaram presença na importante premiação de futebol bola de ouro. A entrega de prêmios é uma das mais tradicionais do ano esportivo. Organizada pela revista francesa especializada France Football, são eleitos os melhores jogadores da última temporada disputada. O evento foi realizado no Théâtre du Châtelet, localizado no primeiro Arrhodisman, da capital francesa. Quando chegou a hora de entregar os troféus para o melhor jogador e jogadora, duas pessoas de terno e capacete subiram ao palco. A dupla que saiu do carro disfarçados só revelou a identidade no palco. Alonso e Ocon tiraram os capacetes e surpreenderam a todos os convidados da premiação. Ambos defendem a Alpine, equipe francesa da Fórmula 1. Lionel Messi foi o grande vencedor da noite, levando sua sétima bola de ouro, se isolando ainda mais como o maior vencedor da premiação. Na categoria feminina, a espanhola Alexia Putelias, do Barcelona, ficou com o troféu. Que legal, hein? Que bacana essa integração da Fórmula 1 com o futebol. Sem dúvida é muito bom para o esporte e muito bom para a Fórmula 1, para dar aquela ampliada no leque de pessoas que daqui a pouco podem começar a assistir a Fórmula 1. Sabemos que o mundo só pensa em futebol, infelizmente, né? Eu sempre digo aqui, o mundo em seu geral pensa muito em futebol e acaba deixando de lado outros esportes. E não adianta você brigar com o forte, você precisa usar de estratégia, né? E essa chamada de marketing foi muito interessante para a Fórmula 1. Daqui a pouco alguém que está lá já enxerga os dois, quer saber quem é, pesquisa, descobre que é a Fórmula 1, resolve assistir e aí será mais um fã que entra para a categoria, né? Porque muita gente sequer conhece outros esportes, né? Se tivesse a oportunidade, as pessoas... é uma questão cultural, né? A pessoa nasce com uma bola de futebol ali embaixo da cama e aí automaticamente entra para este que é o esporte mais tradicional do mundo. Mas existem outros muito melhores, isso eu garanto. E alguns deles estão aqui no nosso canal. Esportes emocionantes estão aqui no nosso canal e a Fórmula 1 com certeza é um deles. Chegou até aqui, gostou? Gosta de Fórmula 1? Então deixa o like, ajuda o canal a crescer e trazer mais e mais conteúdo por aqui. E se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada e você recebe todos os nossos vídeos. Alonso e Ocon, surpreendendo e entregando o troféu na premiação do Bola de Ouro. Alonso e 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 Ouro.